Sextou com um P de Play 7! Toda sexta-feira a gente revê aqueles brinquedos que faziam parte da brincadeira da Barbie. Aliás, eram aqueles brinquedos que a gente sonhava. Primeiro a gente sonhava com uma Barbie, depois com um Ken, depois com os móveis e carros da Barbie. Um mundo completo de sonhos. E pra você que assim como eu fazia muita comidinha com grama, com barro, com água. Hoje é dia da gente ver mais uma cozinha. Parte dela, na verdade, já que essa coleção tinha a mesa e o buffet. Hoje vamos ver o buffet. Então se liga nessa viagem na nave e vem comigo! A gente já viu aquela cozinha amarelinha, né? E a gente comentou das cores, porque tudo na Barbie, praticamente tudo, é rosa. Principalmente as coisas dos anos 90. A gente viu a cozinha amarela, agora vamos ver uma cozinha azul. E eu sempre digo isso, que eu achava quando era criança que eu não podia ter Barbie, porque tudo da Barbie era rosa. Eu acho que eu não me atentei a isso, tá? Se bem que a caixa, né? Mas enfim, é uma cozinha azul. Essa cozinha é um sonho de sala, buffet e cristaleira. Pra você que é um doido da cristaleira como eu, eu amo uma cristaleira, mas não pra botar louça, e sim pra botar brinquedos, vai gostar dessa daqui. Essa cozinha, essa coleção, ela é de 1988. Vamos para os dizeres, aqueles dizeres oitentistas, né? Vamos lá. Se não viu o vídeo da cozinha amarela, vou deixar aqui nos cards pra você não perder nada, tá bom? Barbie, um sonho de sala, buffet e cristaleira. Buffet, barrinha, cristaleira. Barbie vendida separadamente, fácil de montar. Muito que bem, estrela. Essa Barbie existe, então realmente podia ser vendida separadamente. Contem buffet cristaleira, travessa para salada, talheres para salada, saleiro, pimenteiro, que é igual, tá? Duas panelas com tampa, jarra, quatro taças, quatro pratos rasos, quatro pratos fundos, quatro facas, quatro garfos, quatro colheres e folheto de instruções. Não dava pra receber mais que três pessoas em casa. As portas e gavetas abrem e fecham, pra você guardar tudo direitinho. Importante ser organizado. Um lindo jogo de jantar para quatro. Olha que chique, parecia de... de cozinha de verdade. Tu não vai comentar nada? Buffet cristaleira com muito espaço para guardar todos os acessórios. Vários dizeres Barbie não incluída, vários. Barbie vai servir um jantar com muito charme neste sonho de sala. Olha, a gente não teve nenhuma expressão estranha dos anos 80 e dos anos 90. A parte de trás mostra toda a coleção. Que é pequena, né? É só a mesa e a cristaleira buffet. Buffet cristaleira. O legal desse playset, percebam comigo, não tem adesivos. Hoje não vamos sofrer com adesivos. Não vamos. Eu brinquei com esse na infância. Conhece, gente. Eu brinquei com esse na infância. E era muito legal. Porque ele vem gavetinhas e vem coisinhas. Só que é bem miúdo. Os talheres são muito miudinhos. O encarte. Ai, gente, essas questões assim, ó. Ó, coleção de 88. Essa questão de papelzinho. Ai, eu adoro, tá? Eu sou chegado no manual de instruções. Adoro, adoro, adoro. Dobrei errado, depois a gente redobra. Redobra não é uma palavra, né? Não é a expressão correta. Tá! Coisinhas pra gente descartar. Esqueci de pegar a tesoura. Tem que ir lá pegar. Descarcar. O que eu falei? Descarcar. Aqui, o playset, ele já é meio que quase que pronto. E o legal é que essa caixa é bem grande. Eu não vou precisar desmontar. Depois dá pra guardar ele montadinho. Muito bom. Eu não consegui desmontar o lanche legal. Não deu certo. Aqui são as portinhas do buffet cristaleira. La parte derriba. Muitas pessoas acham que aquela data que tá atrás da Barbie ou atrás do playset é a data de lançamento da Barbie. Por isso que às vezes a gente vê Barbies estrela sendo vendidas e as pessoas colocam Barbie de 1970 e pouco. Barbie de 1960 e pouco. Na verdade é o ano do design daquele corpo, daquele rosto ou daquele playset. Aqui estamos vendo, talvez... Foi lançado pela Mattel, com certeza. Tem uma sujeira aqui, ó. Ele tava incomodando. Aqui, por exemplo, tá marcando 1978. Não sei que era o que a Mattel lançou, mas a estrela lançou em 88. Dez anos depois, então. Aqui, mais uma parte. As gavetinhas já vêm juntinhas. E o manuel. O manuel tem que ser simples, porque não precisa montar muita coisa. Separe as peças das molduras com cuidado. O importante é mencionar o cuidado. Pressione a alça da tampa para encaixar. Ih, tem coisa pra montar, hein. Tem coisa pra montar. Eu vou lá pegar a tesoura. Ah, eu acho que vamos primeiro montar a cristaleira, porque depois a gente já vai botando as coisas. Nossa, tem uma sujeira aqui, hein. Primeira parte, vamos encaixar aqui. Comecei, começando, né. Se não sou eu, assim, ó. Sério. Já desencaixei o negócio que não era pra desencarnar, não. Aham. Tá. Tá, né. Vou lá pegar, né. Melhor. Eu vou colocar as gavetinhas de volta. Gavetinha aqui, hein. Tem uma gaveta bem pequenininha, que é pro talher. Aí, esta daqui. Semi montada. Agora, vamos abrir as portinhas. Olha o durex. O durex. Em situação lastimada. Ele só tava unido pela força do querer. Ai, olha que lindo. Tudo azul. Aqui. Ah! Pelo amor de Jesus. Que medo, né. Ah, esse aqui tem a logo da Barbie. Vamos ver se consigo mostrar pra vocês. Não sei se a câmera vai pegar. Ó, que chique, tá. É uma portinha de correr. Ela não é de abrir. Então, a gente, pra tirar as coisas daqui, a gente faz assim. Olha só. Muito legal. Agora, esta daqui. Cristaleira montadinha. Vamos tirar as coisinhas daqui agora. Então, vamos retirar aqui, ó. Os acessórios rosas. E os branquinhos. Ah, eu tenho um copinho desse aqui sobrando. Em algum lugar. Vocês estão curtindo esses vídeos de playset. É muito legal porque a gente lembra de muitas brincadeiras nossas, né. Se você não é inscrito, aproveita já pra se inscrever. E pra ficar por dentro dessas brincadeiras maravilhosas que a gente tinha. Ai, que era muito gostoso. A jarra, eu tô vendo que era aqui na parte de cima. Isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar. A gente vai dar uma little batidinha e vai cair tudo. Eu tô sentindo isso. A jarra, meu Deus, a tremedeira. A jarra ali. Aqui, temos esse potinho rosa. E um prato. Um prato aleatório que fica ali. Aqui embaixo, três desse branquinho aqui. Três do branquinho. Aqui. Agora, vamos pros mais fáceis. A panela aqui. Aqui as taças. Aí. Ah, essa taça me deu agonia. Tá dando muito perto. Dois pratos aqui. Eu não fui nada inteligente, tá? Porque eu devia ter botado primeiro aqui, ó. Ó. Ali. Tem uma coisa lá no fundo. Ah, não. É o... É o puxadorzinho ali. Aqui vai esse branquinho. E embaixo um... Fora de contexto, mas tá, ok. Ah, e agora, ó. Pra fechar. Agora esse aqui. Aqui. Em cima vão os talheres. Da salada. Que é uma colher. Uma colherzinha. Eu não sei. Eu não consegui nem mostrar de tão pequeno que é. Tá aqui. Ai, eu queria saber se a colher vai na frente ou atrás. Ai, ficou legal. Ai, não. Tá muito pra lá. Ai, num dedinho ali já foi. Esse menorzinho aqui. Ai, ficou show, tá? Ficou bem show. Ó. Nossa. Agora a gente vai pra parte difícil. O saleiro. Ai. Ai, que nervoso. Oi, o calor que dá, né? Ó, já tirei a taça dali. Meu Deus. Não, e pra complicar, o fundo dele não é retinho, sabe? Agora, os talheres. Ai, isso vai ser difícil, tá? Primeiro, pelo que eu entendi, são as facas. Depois os garfos e depois as colheres. Não, e olha só. Gruda no dedo. Eu não lembro se quando a gente era criança a gente passava tanto trabalho. Ou se a gente se preocupava com isso. Uh! Quatro colherzinhas foi, tá? Agora os garfinhos. Ah, isso aqui eu acho que vai precisar apertar um pouco mais. Ô, pera, tá? Pera, pera, pera. Temos uma super pinça. Ai, ô. Muito melhor. Só que eu vou ter que apertar mais ainda. Não gruda, meu. Que coisa. Ai, que suador. Ó, foi, tá? Olha que bem arrumado. Olha isso. Olha só. Olhem só. Não, tá muito organizado, tá? Profissional. Ai, tem uma questão de uma gaveta aberta que eu quero fazer tudo igual. Ai, que medo, hein? Foi. Ai, que bonitinho. Muito lindo. Os últimos dizeres do manual são o seguinte. O buffet cristaleiro da Barbie está prontinho, como podemos ver. Agora, guarde todos os acessórios direitinho no lugar. Estrela, fiz direitinho. A pessoa que fez esse manual, ela tinha muito toque. Igual eu, né? Mas tá, ok. Gostou de conhecer um sonho de sala buffet cristaleira? Se você gostou, já deixa aquele like maroto. Essa daqui eu não tenho. Vejam só. Não temos esta Barbie. Temos esse cinto, mas não temos essa Barbie. Pega uma viki. Pegar uma viki? Por que uma viki? Porque a viki é viki, né? Estamos sendo pressionados para colocar uma Barbie aqui, tá? Para fazer o negócio acontecer. A gente tá pensando numa Barbie que combinaria... Tinha que ser uma Barbie azul. Qual a vó combinaria com essa cozinha, né? A vovó, é verdade. A vovó da família coração. Qual a vovó que não gosta de uma cristaleira? Me diz, né? Era o que estávamos comentando aqui. Deixa eu ver, então. Como é que a gente vai colocar? Aí ela ficava meio que com o bra... É lá do lado da jarra. Vamos fazer tudo igual, tá, gente? Aí um bracinho dela não dá pra ver. E o outro tá mais ou menos aqui. Que linda que essa vovó ficou com a sua cristaleira. Linda, linda, linda. E o legal é que nos anos 80 as cozinhas tinham umas coisas meio amarelas, azul. As cores eram bem fortes. Mas eu gostei dessa combinação de rosa, branco e azul. Achei eclético. Achei... Retro. Retro. Mas eu queria dizer assim... Essa vovó vem para a ficha, né? Essa vovó é bem vera ficha. É. Vera ficha era de Blumenau. Muito que bem. Boa recordação. Mas eu queria dizer que assim... Inclusivo. Né? Porque não é uma cozinha feminina. Não é uma cozinha masculina. É uma cozinha inclusiva. Muito legal. Tem rosa, tem azul. Não que essas cores sejam de menino ou de menina, né? Mas enfim... Ah, e deu pra entender. Deu... Ah! É pra todos. Um beijo. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Mua! Tchau! 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 Tchau!